Olá a todos vocês, bom gente, eu vim aqui fazer um vídeo referente à restauração das escrituras edição verdadeiro nome. Um aluno me enviou essa bíblia, que eu era em pdf, e ele me questionou se pode-se dar credibilidade total a essa questão. Mas antes de eu falar dessa bíblia, gente, é o seguinte, informando que lá no meu site, quem quiser adquirir, sobre a questão de nome, é justamente sobre esse assunto que eu estava falando aqui, tá bom? E o de Rê, Vavirê, Ivo Fragada, Vavirá, Criação de Homens ou Divindades. Tem um monte de gente perguntando para o professor qual o nome do Eterno, qual o nome do Filho Gente. Eu falei, eu tenho uma obra escrita justamente só sobre esse assunto. Quem quiser, só ir lá no meu site, pode adquirir um só livro, ou complemento que é um dvd, explica as partes técnicas e científicas desse livro aqui, tá certo? Uma novidade que eu quero falar sobre a apresentação. Esse é o meu manual de exegese, infelizmente, hoje não tem mais impresso, tá? Só em pdf, porém, provavelmente, não sei se esse ano ou ano que vem, haverá uma nova edição desse meu manual de exegese, com uma complementação de Isaías 14. Esse meu manual de exegese, eu trabalho só Ezequiel, capítulo 28. São 272 páginas, tá? Ela traz o teu idoso do professor, pós-doutor em hebraico, Edson de Faria Francisco, tá bom? PHD em hebraico, tá? Então, quem quiser, adquirem o pdf do meu site, e ele virá para um complemento de Isaías 14 e outros textos que relatam a questão de Satanás, o Lúcio, o Diabo, aquilo que os senhores imaginam. Esse meu livro está especificamente só no capítulo 28 de Ezequiel, contendo 272 páginas, tá bom? Então, você vai lá no meu site, que é o www.professorfábio.com.br e adquirem ou sobre o tetragrama, tá? Qual a pronúncia exata do tetragrama? Você quer saber? A pronúncia é iau? Não. É iau? Não. Qual que é a pronúncia exata? Adquira que os senhores saberão qual a pronúncia exata dentro do paleó hebraico, tá bom? Gente, é o seguinte, não se esqueça também, mais esclarecimentos sobre esse assunto, só na descrição do vídeo, tá aí meu contato no WhatsApp, tá bom? E meu site também. Vou falar um pouquinho, se inscrever também, se inscrever no meu site e compartilhar. A restauração das escrituras, eles são um verdadeiro nome. Assim, o que mais está ocorrendo hoje é pessoas, grupos, tentando trazer a originalidade de uma Bíblia, vamos dizer assim. Estão tentando criar uma Bíblia original. Só o que ocorre, no caso essa em questão, você verá que as pessoas procuraram preservar apenas nome. Vou repetir novamente. Não adianta preservar nome, quando todo o conteúdo não for preservado, senhor. Isso não adianta. Não vai acontecer nada. Tem gente que se preocupa com nome. Então, sabe o que é que faz? Então, para que você não precisa do conteúdo todo, então? Então, basta apenas comprar o material e você mesmo pesquisar quais são apenas os nomes corretos e o resto do conteúdo você joga no lixo. Entende o raciocínio agora? Volta, não adianta preservar nome quando o conteúdo todo, o texto, o versículo, o conteúdo, texto, enfim, o que seja, não está preservado. Beleza? Mas vou mostrar algumas irregularidades para provar que essa tal dessa Bíblia de restauração das escrituras também não tem nada restaurado. Não tem nada correto também, tá? Vou dar uma passada aqui, se vocês acompanharem e virem aí, tá? Diz que foi feito por um rabino, não sei, deixa pra lá, não vou questionar. Vou questionar apenas o conteúdo textual. Vou chegar no primeiro versículo, deixa eu passar aqui. Aqui, pronto. Vamos começar por aqui. Ele começa assim, ó. Berexete. Berexete. Não sei de onde extraiu essa pronúncia, tá? Então, Berexete. 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 Alef. Taf. Tá aqui, ó. Alef. Taf. Bom, depois eu vou ver a explicação que ele traz, tá? Ha-Shamayim. Vi-It-Ha-Aretz. Ok, vamos ver essa nota aqui que ele traz. Vamos ver se trata Alef e Taf. Eu conheço como Tav. Tav. T-A-V. Tá? Tav. Ele colocou Taf. Taf. Bom, não sei. Mas vamos lá. Essa nota, número 1, o que ele vai informar aqui? Qual é essa informação? No hebraico, a palavra verificada aqui é EIT. É a partícula do caso do objeto direto, tá? Isso em hebraico, tá bom? Isso que eu estou explicando a regra gramatical desse EIT, tá? Sendo pronunciada com os caracteres Alef e Taf. O que eu entendo? Que toda vez que ocorrer a partícula do caso do objeto direto, então, em vez de eu ler ou pronunciar EIT, que é o Alef e o Taf, então, em vez de eu pronunciar, então, vai estar escrito Alef e Taf. Vou ler novamente. No hebraico, a palavra verificada aqui é EIT, sendo pronunciada com os caracteres Alef e Taf, cujas letras consecutivamente se constituem na primeira e última letra do alfabeto hebraico. Até aqui tudo bem. O Alef é a primeira e o Taf é a última. Sem problema. E são usadas no pacto renovado para descrever o filho do Senhor. Então, aí já é algo forçado, já forçou a situação. Por quê? Porque ele generalizou. Tá? Generalizou. Agora, veja bem, se eu tenho que fazer uso da partícula do caso, do objeto direto, dessa oração, dessa oração... Não, eu vou continuar a leitura aqui, depois eu trago mais explicações. A terra sem forma vazia. Aí, o que acontece, gente? Quem adquiriu esta obra, quem adquiriu esta obra, quem não conhece o hebraico, vai se perder. Por quê? Porque ele não traz nenhuma explicação no início. Vai trazer uma explicação no final. Vai trazer um glossário no final. Pois, a pessoa, então, a pessoa está no Gênesis, tem que estar folheando o Gênesis, né? Está lendo. Aí tem que colocar o marcar a página aqui e ir lá no glossário para saber o que significa, como aqui, ó. Ruach. Ruach. Aqui, ó. E o Ruach de Elohim movia-se sobre a face das maim. Aí o camarão tem que saber o que que é chamayim, né? E o que que é arets. Ve-et-ra-arets. É complicado uma obra dessa, né? Ou seja, a lógica deveria trazer a explicação logo abaixo. Ou, no mesmo versículo, entre colchete, a explicação do vocábulo em hebraico. Eu, por conhecer o hebraico, para mim não teria problema algum adquirir uma obra dessa, tá? Mas, para a pessoa que não tem conhecimento de hebraico, não facilitou nada esta obra. Então, o aluno que me mandou e falou para mim trazer, não é um crivo, uma crítica. Então, eu não aconselharia, a não ser que, assim, para quem desconhece o hebraico, coitado de quem conhece o hebraico, vai passar um, claro, aí um nervosismo. Por quê? Não existe tradução. Para quem conhece o hebraico, também não existe tradução. Mas vai conhecer algumas aberrações nessa obra. Primeiro, esse alef e taf. Por quê? Se ele traz uma regra, que ele constitui uma regra, logo então, onde existe a partícula do caso do objeto direto, não deveria estar et, deveria estar alef e taf. Aqui a partícula, novamente, no mesmo versículo. Olha lá, et. Ve-et-ra-arets. E-a-terra. E-a-terra. Ok? Nós temos aqui a conjunção, que é o V, o Eit, a partir do caso do objeto direto, o Ra, que é o artigo em hebraico, e arets, que é terra em hebraico. Ok? Só que você vê que ele traduziu o Eit, que era para existir aqui. Não existe. Ele colocou alef e taf. Porém, no mesmo versículo, ele colocou et, não colocou alef e taf. O que isso gera? Gera uma confusão na cabeça do estudante. Entende? Para quem não conhece, vai gerar uma compreensibilidade educacional. A pessoa não terá compreensão 100%. Fora isso, existem os vocábulos que estão transiterados, porém não traduzidos. Chamayim, arets, ruach, que é espírito, vento, álito, sopro, maim, águas. E mais temos aqui, deixa eu ver outra questão interessante aqui. Tantantã, ele somou a logia. E chegou aqui, no versículo 5. E tarde de manhã era Yom Lichon. Vamos prestar atenção então. Yom Lichon. Lichon vem de cabeça. Chefe, governo. Ok? Agora, será que o texto corte-se? Tanto que, no prefácio desta obra, ele diz que faz uso da obra dos maçoretas. Ok? Ele leu para poder fazer esta obra. Aí vem uma pergunta. Se realmente esta pessoa leu para fazer esta obra do Antigo Testamento. Ele acompanha o trabalho dos maçoretas, ou os cortes de Inegrado, o corte de Alepo, ou a Bíblia Hebraica Quinta. Qualquer versão que seja. Ou o corte, por exemplo. O corte de Inegrado, o Inegrado B19. No versículo 5. Vamos ver se vai trazer o Yom Lichon, aquele transiterô. Como que está lá? Vamos lá. Yom Lichon. Deixa eu ampliar aqui. Vou ampliar esta obra aqui para facilitar para os senhores. Aqui, senhores. Aqui a expressão escuridão. Eleve tarde, manhã. Yom Erhad. Erhad. Dia primeiro. Não está Lichon. Aí a pergunta que eu faço para quem adquiriu esta obra. Será que foi feita uma revisão sobre esta obra mesmo? Se foi para preservar a originalidade, então qual a razão levou o escritor desta obra a colocar Yom Lichon, sendo que o texto leningradense não traz Yom Lichon. Está escrito aqui. Aqui no Hebraico está bem escrito aqui. Yom Erhad. 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 E não Lichon. Então, senhores, tomem cuidado para não comprarem esse tipo de obra. E aí, digo mais. Eu nem... Lógico, eu não sou pago para revisar. Eu apenas fiz uma leitura superficial, uma visão panorâmica. Eu vi muitas irregularidades. Sabe? Nem os nomes estão preservados originalmente. Não estão também. Então, por aí já começa. Está bom? Então, tome cuidado naquilo que vocês estão adquirindo. Ainda mais vocês que estão querendo saber o negócio de nome. Preservar nome. Qual o nome correto para pronunciar? Quer saber? Está aqui. Quer saber a pronúncia correta? Está pegando o livro para o Hebraico? Está aqui. Está aqui. Adquira o livro devido a meu site que você vai saber. Você não vai comprar um livro desse aqui, bem explicativo, com toda a fomentação, com referências bibliográficas. Com referências bibliográficas. Está aqui. Fundamentado. É isso aqui. Isso é uma obra. Não é comprar essas obras por aí que não tem uma referência bibliográfica, não tem um peso científico, não tem nada. Não tem nada. Bom, os senhores que sabem. Está certo, senhores? Mais um vídeo com os senhores. Espero que os senhores aí tomem cuidado. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.